Oi, 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 oi Oi, oi meus amores, como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem meus amores E o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo bem diferente aqui pro canal É um vídeo que eu vou tá transformando a minha mesa, né? Pra quem não sabe, a minha mesa daqui da sala, é da minha sala de jantar no caso É uma mesa de vidro E pra quem tem mesa de vidro sabe o quanto é trabalhoso Ela mancha bastante, você sempre tem que tá limpando E mesmo assim a mesa continua manchada E por esse motivo eu vou tá envelopando a minha mesa Pra tá dando aquele efeito de mesa laqueada Eu vou tá mostrando pra vocês como é a mesa Então meninas, a minha mesa ela é assim, ó Acredito que muitas de vocês já tenham visto E pra quem é novo no canal, eu tô apresentando a mesa agora Ó, não sei se dá pra vocês perceberem, mas ela tá super manchada Eu já limpei ela hoje E mesmo assim ela continua manchada, ó E por esse motivo eu vou tá fazendo isso Eu comprei um papel dourado, que também vou tá mostrando pra vocês Eu comprei esse papel aqui, ó Para envelopamento, ele é parecido com papel contacto Sendo que ele é melhor, né, no caso Ele vende por metro, tá gente Esse daqui E eu escolhi o meu na cor dourada Geralmente quem faz esse... Então, geralmente meninas, quem faz esse trabalho na mesa Geralmente usa sempre o papel na cor branca Mas eu vou tá usando nessa corzinha aqui dourada Que é pra tá combinando com a minha sala Espero muito que vocês gostem Vou deixar aí gravando o vídeo Como é que eu vou tá fazendo E vou tá falando pra vocês também Não se esquece de deixar aquele like Se inscreva-se aqui no canal se não for inscrito Compartilhe o vídeo Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda Me segue também lá no Instagram E vamos pro vídeo Então meninas, pra gente fazer esse trabalho na mesa A gente vai precisar de um borrifador com água e sabão dentro Isso vai ajudar com que o adesivo não fique tão colado E assim você vai conseguir tirar as bolhas Um estilete Eu vou tá usando essa espatulazinha aqui E um rodinho de pia E é isso que a gente vai precisar pra tá fazendo esse trabalho Eu vou tá tirando aqui as cadeiras da mesa Pra começar a fazer isso Sim, gente, também quem vai fazer o trabalho é meu esposo É ele que vai tá aí fazendo Eu só vou tá ajudando, tá? E vou tá mostrando pra vocês Vai começar desparafundando ali a mesa Que essa mesa ela é presa no dos bicos de papagaio Não sei se vocês já ouviram falar Que é aquele negocinho ali Que eu vou tá mostrando daqui a pouco de perto como é E nesse tampo aqui Que fica fixo no chão Então pessoal Como vocês vão ver ainda Vocês vão ver de um jeito mais acelerado A gente conseguiu agora desmontar a mesa Eu quase morro, né? Mas A gente conseguiu desmontar Meu esposo tá ali removendo silicone Deu bastante trabalho pra conseguir desmontar, né? Que são dois chapões de vidro E... Mas a gente conseguiu, né? Ele tá ali removendo Pra gente começar a fazer a limpeza do vidro Pra tá aplicando O papel Eu vou tá limpando o vidro com vidrex mesmo Eu acho que... Não sei se não é que eu vou fazer mais Eu acho que Se vocês tentarem fazer Provavelmente vai ser bem mais fácil, né? Que geralmente as mesas de tampo de vidro Eu acho que tem pé Essa aqui como foi planejada Então é dois chapões de vidro Então, meninas Nesse caso aqui No meu caso, no caso Ó, no meu caso, no caso Eu precisei desmontar a mesa, né? Mas vocês provavelmente nem vai precisar disso Vai apenas virar o vidro, né? Porque vocês vão colocar o papel Vocês vão colocar o papel na posição que o vidro está E depois você vai virar o vidro E já vai tá com a sua mesa pronta Eu não precisei desmontar, né? Como eu falei, a minha mesa é planejada Então, por esse motivo, eu tive que desmontar O meu esposo tá ali já há mais de meia hora Tentando remover o silicone Pra gente começar a aplicação do papel E aí, já conseguiu remover todo o silicone? Ainda não Meu amor, não quer ajudar Eu só fico olhando Não, eu já limpei Você queria pra mim limpar a mesa Eu já limpei Já passei de vidrex Só aí, não passei aí Onde você tá? Agora você tá passando Outra coisa, gente O meu vidro, o tampo de cima Ele tem alguns arranhões Aí você... É melhor que você coloque na partezinha Que não tenha nenhum arranhão Porque assim faz com que os arranhões Que tão na parte de cima Não apareçam E se você fizer isso ao contrário Vai mostrar o arranhão, entendeu? Se você colocar o papel na parte que já está arranhada Aí ele mostra bastante O arranhãozinho na parte de cima Vou estar mostrando pra vocês mais de perto Ó, vocês estão vendo aqui o arranhão? Dá pra ver visivelmente Estamos colocando o papel na parte que está arranhada Olha só como ele demonstra Olha só como ele demonstra o arranhão na parte que não está arranhada Agora vamos fazer o inverso Colocar o papelzinho onde não está arranhado Nota-se que se invertendo Não mostra o arranhão Então vocês prestem atenção nisso Na hora de fazer Caso vocês venham fazer Esse trabalho na mesa de vocês também Então meninas, faça o teste Antes de você estar Aplicando o papel Caso o vidro de vocês esteja Ó, algum arranhão E agora A gente vai estar cortando O papel Por quê? Esse papel aqui é grande Ele é aproximadamente 1 metro e 20 Ele tem de largura Aí a nossa mesa tem 80 centímetros por 1 metro e meio Aí não dava no comprimento Eu tive que comprar uma parte a mais De 1 metro e meio Aí agora eu vou cortar aqui a parte Pra você poder estar usando Em alguma outra Mesa que você tiver Um centro menor Ou simplesmente guardar o papel Pra alguma coisa Aí esse papel você pode estar encontrando Em papelaria Em lojas Tem uma especializada De papéis pra Pra plotagem E também Livrarias E E algumas horas de tecido Também pode ter Lembrando que esse papel Não é papel contacte Tá gente Ele é parecido Mas esse é o papel Para envelopamento Pra cortar ele É bem fácil É só usar o estilete Que você já consegue Tirar Vai dar E agora Vamos fazer o que Pra pipar Pronto Agora é só Usar o sabão Que eu falei No início Com água Que é a misturinha Bom Vocês vão precisar Do borrifador Pra estar facilitando Eu já tinha limpado o vidro Vou passar o paninho Pra tirar alguma areia Alguma pedrinha que tiver Pra não ficar Marcada Depois O aderir E agora é só Aplicar a misturinha Por todo o vidro Isso vai ajudar O papel Deslizar E você conseguir Tirar melhor As bolinhas Que ficam Meninas Agora a gente vai montar A mesa Estamos passando Essa fita aqui Pra na hora Que colocar o silicone Aqui Não sujar O vidro E ficar feio Fica fácil de limpar As bolinhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, meninas Eu vou finalizar Por hoje, tá? Porque a mesa precisa de um dia Pra secar o silicone Pra secar a película Completamente, né? Porque molha embaixo Quando tiver tudo prontinho Eu venho pra mostrar pra vocês o resultado O Noelle tá ali Tirando o restante das bolhas Que fica Pra ficar bem legal Oi, meus amores Voltando com vocês E esse foi o resultado final da mesa Confesso que eu não gostei muito Achei que a cor Não combinou tanto assim Como eu achava que ia combinar Com a minha sala Mas o bom de você colocar Esse material É que você pode remover Provavelmente vou colocar preto Pra ver como é que fica E vou estar gravando outro vídeo Pra vocês Me falem aí nos comentários O que vocês acharam E é isso E aí, amor? O que você achou do resultado final Da nossa mesa? Ficou bom O efeito fica bem legal Só que a cor não Ficou muito Legal com o ambiente Ficou destacado muito E o amarelo Ele tá se distorcendo Nas outras cores, né? Não tá aquela Como é que eu posso falar? Não tá aquela combinação Aquela harmonização perfeita Ele se destaca muito Por ser dourado Mas a aplicação ficou top Trabalho profissional Meus amores E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever-se aqui no canal Compartilhe o vídeo Me segue lá no Instagram E é isso Aquele branco E até o próximo vídeo Tchau